Então, 1 Coríntios capítulo 13 é um texto muito conhecido, muito usado, principalmente em casamento. Quando você vai em casamento, você já fala assim, o pastor vai usar 1 Coríntios 13 e Efésios 6. Os pastores parecem só ter esse texto na cabeça, 1 Coríntios 13 e Efésios 6. Porém, esse texto, na realidade, nós não podemos lê-lo fora do contexto. Ele está inteiramente conectado com o capítulo 12, que fala sobre dons, e com o capítulo 13, que também continua falando sobre a manifestação dos dons na igreja. Então, ele, na realidade, está falando sobre uma prática, um dono, uma experiência de vida, uma expressão do cristão, que é o amor. Se tem um sentimento ou uma atitude, alguns chamam de amor de atitude, mas se tem um sentimento que é capaz de aproximar as pessoas de Deus, esse sentimento é o amor. Porque a Bíblia, no 1 João, vai dizer que Deus é amor. Então, se você quer se encher de Deus, prioritariamente, você precisa se encher de amor. Se você quer conhecer a Deus, prioritariamente, você precisa se encher, conhecer, exalar amor. O amor é um sentimento que nos faz parar de fazer o mal, ou pelo menos de desejar o mal com tanto afim, de corroer nossas vidas com um astro altamente destrutivo do pecado. Porque quando você ama a Deus acima de qualquer coisa, você tem certeza de que você não quer mais pecar ou ofender a Deus. Então, hoje, nós vamos parar numa estação, e parar numa estação da nossa vida, refletindo como nós temos vivido amor, como nós temos vivido Deus na nossa história. Como nós temos vivido para Deus. Então, vamos ler juntos esse texto. 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ler o capítulo todo, uma vez que é um capítulo pequeno. Diz assim. 2 Coríntios capítulo 13. 2 Coríntios capítulo 13. Mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de mim. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho. Mas, então, veremos face a face. Agora, conheço em parte. Então, conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O capítulo 3, que nós acabamos de ler na Carta aos Coríntios, é dividido pelo menos em três partes. Esse capítulo tem três variantes, três partes, três divisões. Do versículo 1 ao 3, você vai encontrar uma ênfase gigantesca à necessidade absoluta do amor. Toda a sociedade precisa desfrutar do amor nas suas diferentes expressões. Do capítulo 4 até... Do versículo 4, perdão, até o versículo 8, nós reconhecemos ou conhecemos o caráter do amor. Como o amor se manifesta? De que forma nós reconheceremos o amor com aquele que ama? Do versículo 8 ao 13, a segunda parte do versículo 8 ao versículo 13, A permanência eterna do amor. Em outras palavras, a característica de eternidade que se apresenta no amor. Ou no amor em nós, ou através de nós. Mas o que nós podemos aprender com esse capítulo conhecidíssimo no meio cristão? Vamos ver o verso 2, que diz assim. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada seria. A necessidade do amor é revelada aqui. A necessidade de expressar o amor é revelada aqui. E ela é comparada com o conhecimento. Interessante? Então, o amor é maior do que todo conhecimento. Mas o amor te faz conhecer. Quando conhecemos Jesus, por exemplo, nós entendemos que tudo que nós já adquirimos em toda a nossa história, tudo que nós já absorvemos, tudo que nós já conseguimos absorver como conhecimento, se torna secundário. Jesus se torna a prioridade de tudo. O conhecimento vem dele, a partir dele, a partir das experiências que nós temos com ele. E tudo que nos cerca, acaba nos ensinando alguma coisa através dele. Mesmo aquilo que, às vezes, aos nossos olhos é terrível. Já parou para pensar nisso? Mas quando nós olhamos para João, capítulo 8, versículo 32, Quando diz assim, conhecereis a verdade, a verdade libertará. Nós descobrimos o verdadeiro conhecimento, que é libertador. Mas quem ama, conhece. Quem ama, quer conhecer mais. Quando nós percebemos o que diz o Salmo 139, Deus, quando nós ainda éramos criaturas uniformes, sem forma alguma, pelas células se multiplicando, Ele já nos conhecia, Ele já nos amava, Ele já vibrava e se alegrava conosco. O amor foi revelado a nós. O amor é revelado a nós. E nós precisamos conhecê-lo. Todas as experiências que nós temos de amor com outras pessoas, por vezes, acabam nos frustrando. Você cria ideais quando você se relaciona com pessoas. Pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, pode ser alguém que você casou. Mas você cria ideais. Na verdade. E de repente você tem o ideal e tem o real. Quando você faz um paralelo entre o ideal e o real, você se frustra. Porque aquele seu amigo não é tão amigo assim. Porque aquela esposa que você idealizou, de voz doce, suave, tranquila, não é tão doce nem suave, não é tão tranquilo. Porque aquele marido carinhoso, presente e que sempre estava disposto a ajudar, de repente se transformou no chureque em pessoa. Não é um próprio chureque, né? Em pessoa, dentro de casa. E aí você se frustra porque você construiu um ideal que não é real. Mas quando você pensa em Deus e no que Ele tem declarado por você, nas experiências que você tem vivido com Ele, você começa a descobrir que mesmo o ideal que você cria de Deus não se aproxima, não pode se aproximar do amor que Ele sente por você. das expressões e das declarações de amor que Ele tem declarado, manifestado por você. Mas se o amor nos faz conhecer mais, como você tem conhecido a Deus? De que forma você tem se dedicado para conhecer as pessoas que estão ao seu redor? Porque mesmo que você viva 40 anos com alguém, como é o caso do doutor Pátio, você não conhece aquela pessoa na sua totalidade. Mesmo que você viva 75 anos com alguém, como é o caso do meu avô e da minha avó, você não conhece aquela pessoa na sua totalidade. O pessoal agora se perguntou, se deu para ver a pergunta na mente de você, mas quantos anos tem então avô e avó do pastor? Meu avô tem 97 anos e a minha avó é falecida já não. Ele está firme e forte. Quando nós pensamos na nossa realidade, nós sempre vamos pedir, receber. Mas se você parar nessa estação da vida, para pensar como você tem buscado conhecer o outro, talvez você não tenha tido tanto interesse pelos seus filhos, pelos seus sobrinhos, pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelas pessoas que estão ao seu redor, talvez você não tenha buscado conhecer as suas fragilidades, porque fragilidade é uma coisa que se manifesta nova sempre. Às vezes você acha que é só aqui, mas tem outras coisas. O amor tem feito você conhecer. O amor tem vontade no seu coração, a vontade, o desejo de se aprofundar mais nos relacionamentos que você tem. O amor tem levado você para nós, próximo de Deus. Aprenda a ouvir, por exemplo, as outras pessoas, principalmente as pessoas que te amam, na verdade e na verdade. Elas quando te criticam, não estão com a intenção de te destruir como você pensa às vezes. Elas desejam que você se torne uma pessoa melhor. Sempre quando eu chego em casa, está aqui a minha irmã, não deixa eu mentir, eu tiro o sapatão, jogo ali no meio da sala, minha esposa vem e fala, esse sapato é no meio da sala de novo. Aí eu, puxa, pego o sapato, estiro, guardo no lugar que tem que ser guardado. No começo do casamento, vou fazer 10 anos de casada, eu não ia morrer. No começo do casamento, eu achava isso uma coisa muito chata. Sério, eu ficava bravo com isso. Eu me irritava, porque eu interpretava isso da forma errada. Hoje nós temos filhos, e o meu filho faz igualzinho a mim. Ele chega na escola e já faz assim, puxa o sapato, puxa o sapato, eu olhei assim, nossa, que terror. E aí eu comecei a entender que na realidade, quando alguém me critica, seja minha esposa ou outra pessoa, na verdade, aquela pessoa está me dando um incentivo para que o amor se repede em mim. Para que eu, pai, em algum momento da vida, em alguma estação da vida, e reflita sobre a minha condição, se eu estou de verdade revelando Jesus, ou se eu estou de verdade sendo mais parecido com aquilo que nós entendemos de amor, ou se não. E aí, eu paro, reflito sobre aquilo, ouço, e me torno melhor. Você tem dado ouvidos para as pessoas que estão ao seu redor? Para você, como eu, por muito tempo, continua teimando, se achando dono da razão, porque teu pai não sabe de nada, você que sabe das coisas. Tua mãe está atrasada no tempo, você que é moderno, sabe das coisas. Teus amigos te aconselham a ler mais a língua, estudar mais a língua, viver mais para Deus, são antiquados. Você é moderno, será que na verdade essas pessoas não estão te dando conselhos vindos da parte de Deus para que você se torne uma pessoa melhor? Então pare. Hoje é o dia de vocês parar nessa estação da vida e refletir como você tem vivido, de que forma você tem ouvido, de que forma você tem dado ouvidos. Veja o versículo 2 ainda, ele diz assim, ainda que eu tenha o dono de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. O amor existe para se desenvolver, como a fé precisa se desenvolver. Não podemos viver um amor medíocre, não podemos viver um amor parado no tempo, não podemos viver um amor isolado das pessoas. você sabe, você sabe, por exemplo, quais são as expressões de amor das pessoas que estão próximas de você? Se nós permanecermos nesse conhecimento de Deus e nessa busca de Deus, nós descobriremos expressões de Deus que são especiais para nós. Sabe como Deus fala comigo? Deus fala comigo claramente através da minha esposa. É muito claro. É incrível. É assustador também. A gente morava aqui na Visconde uma época e um dia ela chegou e eu estou sentindo que nós precisamos mudar daqui. Eu não sei, mas vamos mudar. Eu falei, não, a gente acabou de chegar, a gente só está um ano aqui, a gente muda todo ano. Ela falou, não sei, mas vamos orar por isso. Eu tenho a impressão que Deus está falando com o coração que a gente precisa mudar. Eu fiquei com medo de orar. Mas daí nós oramos, paramos e oramos. No outro dia, entra uma cartinha por baixo da porta de casa, era dono do apartamento pedindo o apartamento. nós tínhamos 15 dias para sair daquela casa. Deus fala muito comigo e fala muito com a minha esposa, motivando o meu coração a buscar mais de Deus. Como é que Deus fala com você? Quais são as expressões que você consegue interpretar como sendo a voz de Deus? São elementos da natureza? São sonhos? É a própria palavra? Você precisa, obviamente, colocar todas essas outras expressões de fala de Deus em comparação com a palavra, porque a palavra é a palavra de Deus, mas Deus fala através de profecias com você. Deus usa pessoas para falar com você, Deus usa TV, rádio, não sei. Como é que são as expressões de amor de Deus para você? O fato é que alguns estudiosos dizem que as pessoas têm algumas expressões de amor. Alguns vão chamar isso de linguagem de amor, outros vão chamar de expressões de amor, mas eu queria pontuar rapidamente para vocês essas linguagens, essas expressões. Existem expressões diferentes, mas algumas pessoas, por exemplo, só sentem que são amadas quando ouvem alguém falar para elas, eu te amo, você é importante para mim. Ou falam outras coisas que motivam seus corações a continuarem. Como é que são as expressões das pessoas que estão ao seu redor ou a tua própria expressão? Você precisa ouvir uma palavra de motivação de alguém? Ou você conhece alguém que precisa de uma palavra de motivação? Uma outra forma de expressar o amor é que algumas pessoas precisam, por exemplo, de abraços, de beijos, de carinho, assim elas se sentem amadas, assim elas se sentem acolhidas, assim elas se sentem queridas. Vocês já devem ter percebido que eu gosto de abraço, né? Essa é uma expressão de amor para mim. Quando eu vou ali para a porta e quero abraçar cada um de vocês, é que na realidade, no fundo, no fundo, eu estou querendo dizer assim, que bom que você veio, que bom que Deus falou com você, que bom que a sua vida não será mais a mesma. É uma expressão de amor para mim. Eu estou dizendo isso para você e eu espero que você esteja entendendo assim. Algumas pessoas precisam receber presentes, minhos, sejam esses presentes caros ou baratos, mas elas precisam receber algo para se sentir amadas. Algumas pessoas, algumas pessoas precisam que outros mostrem que podem doar seu tempo, que podem estar tempo juntos, que podem nutrir um hobby ou alguma coisa que produza um relacionamento profundo entre elas. Um tempo profundo, um tempo para sair, um tempo para caminhar, um tempo para ir ao Senhor. As pessoas que estão ao seu redor, por acaso você já encontrou alguma coisa parecida aqui nelas. Algumas outras pessoas gostam de sentir-se especiais e queridas. Isso só é possível quando a outra o serve ou se dispõe a estar junto para ajudar de alguma forma, mesmo que seja sentado ao lado, olhando o outro e fazendo alguma coisa. Outras pessoas entendem que são amadas quando viajam com seus amigos, com seus amigos. Outras pessoas entendem que são amadas quando comem juntos, quando estão à mesa, ao redor da mesa conversando, tratando assuntos que têm a ver sobre relacionamentos. Eu li alguém falando assim, eu sou assim. O fato é que independente da forma que o seu amor se expressa ou a forma que você percebe alguém expressando o amor a você, o fato é que eu e você precisamos melhorar a nossa forma de amar. Não dá para viver um amor medíocre, não dá para viver um amor estagnado, não dá para viver um amor parado em tempo. Como você tem vivido as expressões do seu amor? De que forma você tem expressado o seu amor? As pessoas que se relacionam com você, qual é a forma que ela entende ser amada? Parou para pensar agora? Dá uma paradinha nessa estação que se chama hoje que tem a ver com a sua vida. A não ser olhando pela janela do ônibus ou do trem talvez, como são as pessoas que estão ao seu redor? Qual é a melhor forma? De que forma é a forma mais clara que ela entende que você é amada? Palavras, afeto, presentes, tempo de qualidade, serviço. Você percebendo, vendo isso, você precisa investir pesado nisso, pesado com todas as suas forças. Porque vamos olhar para o próximo versículo, ainda revendeu as pobres tudo o que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá no versículo 3. O amor é para se receber quando se refere a Deus, mas quando se refere a pessoas, principalmente aquelas que estão ao nosso redor, é para dar. com relação ao amor, mais Deus é quem oferece do que quem recebe. Ou você quando olha para a história, para mim e para a sua história, a minha e a sua relação com Deus, é uma relação de doação de Deus para mim e para você. Ele se doou por mim e por você, ele morreu por mim e por você, ele se fez homem por mim e por você. Ele sofreu, ele foi negado, ele foi cuspido, ele foi maltratado, ele foi chicoteado, ele foi gravado numa cruz por mim e por você, se doando aos extremos para que você entendesse que ele te ama. Para que você entendesse que você é importante, que você é especial, que não há ninguém parecido com você na face da terra. Porque se fosse preciso fazer tudo isso só por você, eu creio no fundo do meu coração que ele faria. Porque ele enxerga você com as suas particularidades, ele consegue ver você exatamente como você é. Até coisas que você não conhece, que você nem conhece. Até coisas que você nunca imaginou que você faria e que você pensaria. Ele sabe. desde toda a eternidade ele sabe. Deus nos oferece todos os dias o seu amor. Mas você tem oferecido o seu amor a outras pessoas? Tem amado as pessoas que estão ao seu redor? Tem conhecido as expressões de amor dessas pessoas? Você sabe as suas próprias expressões de amor? e ele todos os dias nos dá esperança do mal. Não existe um dia parecendo com o outro. Não existe um dia parecendo com o outro. Hoje você viverá coisas que não você não vai viver. Hoje você ouvirá coisas que não você não vai ouvir. mas como você tem aproveitado de que forma você tem vivido hoje para expressar para se dedicar para amar? Porque talvez as pessoas que estão ao seu redor nunca ouviram dos seus lábios o quanto você as ama. Talvez as pessoas que estão ao seu redor nunca ouviram ou viram através das suas expressões o quanto elas são importantes para você. Talvez as pessoas que estão ao seu redor nunca ouviram ou viram através das suas expressões o quanto elas são valorosas o quanto o lugar de importância que ela ocupa na sua história na sua vida. Hoje é o melhor dia para que você pare nessa estação chamada amor e pegue uma porção a maior porção que você puder enche a sua história enche a sua vida e revele de verdade o amor de Cristo para outras pessoas. Porque isso não tem a ver com você não tem a ver com outras pessoas porque é você que está aqui não tem a ver com as pessoas que você gostaria que estivesse aqui que tem a ver com você porque é você que está ouvindo isso não tem a ver com outras pessoas que você gostaria que estivesse ouvindo isso hoje ter a ver exatamente com você. Então o amor precisa aumentar o seu conhecimento de Deus mas precisa aumentar o seu conhecimento das pessoas que estão ao redor. O amor precisa ser desenvolvido em você precisa crescer em você e automaticamente crescer pela vida de outras pessoas. O amor é para ser uma expressão de doação doação de vida como Cristo doou a sua vida por mim e por você. De que forma você tem feito isso? Como você tem se expressado? De que forma você precisa fazer isso? Uma vez que você chegou à conclusão que talvez você não tenha feito nada disso? Ou tenha feito de forma medíocre, de forma empobrecida, pequena? Ele declarou o seu amor e entregou o seu corpo a nós. Como você tem declarado o seu amor por ele? Ele declara o seu amor por você todos os dias te oferecendo o melhor. O que você tem oferecido a ele? E ele vem na nossa direção dia após dia nos abraça e nos conduz a caminhos de paz. Mas será que você não tem sido egoísta? E talvez está indo sozinho? Não tem orado por ninguém? Não tem discipulado por ninguém? Não tem participado de célula algum? Não tem vivido essa instrumentalidade de Deus? Não tem servido a vida de forma alguma? Do jeito que está está bom demais? infelizmente eu vou dizer para você que o seu amor parou, estacionou no tempo, mas Deus quer que o seu amor cresça muito mais. Há dimensões eternas para que as pessoas que estão ao seu redor vejam o amor brilhando, sinta o amor sendo exalado por você. Ouçam o amor sendo professado pelos seus lados e pelas suas atitudes, pela sua vida, pelo seu testemunho. Nós vamos orar agora. E tinta aqui essa espação da vida chamada amor. quando nós descermos e as nossas malas que talvez estão vazias se enchem do amor de Deus. Um amor verdadeiro, um amor que completa, um amor que conduz, um amor que direciona, um amor que dá percepção do todo, um amor que não para, mas que cresce, que se expande e se expande e contagia todas as pessoas que estão ao redor. nós vamos orar também para que as nossas declarações de amor a Deus sejam profundas, como profundo é o amor que Deus formado. Se você está aqui essa noite e quer mudar sua perspectiva do amor, talvez você é dessas pessoas que não conseguem falar, mas eu tenho certeza que você de uma forma ou de outra você consegue expressar. Então nós vamos orar para que os empecilhos que te impedem de expressar o amor se quebrem hoje e as pessoas que te certam percebam o amor vivendo em você e através de você. E esse sentimento que nos aproxima de Deus seja muito presente na sua vida, seja muito presente na sua história. Então se você é essa pessoa vou pedir para vocês colocar de pé onde você está e nós vamos orar. pedir para Deus nos ajude talvez através de palavras através de um passeio de uma saída de alguma forma de alguma forma nós não desperdicemos o tempo que nós chamamos de hoje porque amanhã é uma incerteza sem tamanho o amanhã não é uma incerteza sem qual aproveite o dia de hoje para expressar o seu amor para as pessoas que te servem. Aproveite o dia de hoje para de alguma forma expressar o amor a Deus. De alguma forma expressar o amor que você sente com Deus. Algumas pessoas que estão aqui talvez nunca nas suas orações nunca nas suas orações nunca falaram Deus eu te amo. Algumas pessoas que estão aqui talvez nunca através das suas vidas falaram Deus eu te amo. Nós vamos orar para que isso seja mudado transformando Senhor Jesus aqui estamos nós diante do Senhor subi quando a tua misericórdia sobre nós porque por vezes nós somos daquele tipo de pessoa que só quer receber só quer ser amada só quer ouvir só quer ser rindo só quer receber carinho só quer receber atenção só quer receber e receber e receber mas hoje nós paramos nessa estação da vida e ao olharmos pela janela do nosso coração recebemos pessoas carentes ao nosso redor recebemos pessoas necessitadas pessoas sofridas algumas delas nunca ouviram de ninguém que são importantes algumas delas nunca ouviram de ninguém que são amadas mas não seríamos que fosse essa noite para abrir os nossos olhos e nós não queremos viver um amor estagnado mas que o nosso conhecimento do amor se expanda e cresça e cresça e cresça para que as nossas expressões de amor sejam conhecidas reconhecidas pelo Senhor e o mundo seja transformado através da nossa vida através da nossa história derrama sobre nós a tua presença derrama sobre nós a tua presença para que nenhum de nós saia desse lugar do mesmo dia que entrou mas que saia daqui transformado que nos tornemos maridos melhores esposas melhores filhos melhores pais melhores amigos de trabalho melhores colegas melhores que sejam esventores ao ouvir a voz do Senhor em nome de Jesus Deus Amém 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 Amém